para manter a mobilidade e a flexibilidade, permitindo que você participe de atividades como caminhadas, corridas e esportes em geral, claro. Para alertar sobre a saúde dos músculos, em abril é realizada a campanha Abril Esmeralda. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo. Ô Patriota, vamos falar um pouquinho aí sobre a importância dessa massa muscular, né? Porque quando a gente fala em musculação, a gente só pensa logo na parte estética, né? O corpo torneado, mas tem muitas outras funções que a gente precisa estar atento, né Patriota? Bom dia. É verdade, Renata. Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Você sabe que músculos fortes protegem ossos e articulações, né? Daí essa campanha Abril Esmeralda, chamando a atenção para o cuidado com a saúde muscular em todas as idades. A gente conversa sobre esse assunto agora com o doutor André Muniz, que é endocrinologista. Doutor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que indica que a saúde muscular pode não estar indo bem? Bom dia, Patriota. Bom dia, Mário, Renata. A todos que nos acompanham pela experiência Rádio Cidade na Manhã Cidade. Bom, a musculatura tem um papel importante e eu vou completar o seu início com a saúde metabólica e a saúde cerebral também, porque a gente tem uma gama de substâncias produzidas por essas células musculares que vão atuar no corpo em diversos órgãos, melhorando a nossa saúde. Mas o principal sintoma que a massa muscular não está adequada é a fraqueza muscular, a falta de força para executar pequenas tarefas, como caminhadas, se manter de pé. A gente precisa da musculatura para o equilíbrio e pegar objetos, transferir objetos de um lugar para o outro. Tudo isso pode dar um indício de que a força muscular está inadequada, resultando em um processo de fraqueza muscular ou muitas vezes já num diagnóstico da sarcopenia, que é uma diminuição importante da quantidade e da função da massa muscular. Doutor, a partir de qual idade a gente vai perdendo a resistência muscular e é preciso ter um cuidado ainda maior? É um bom aspecto que você levanta para a gente comentar. Isso pode acontecer em qualquer idade, se a inatividade for preponderante no seu dia a dia. Daí é justamente campanhas como essa do Abril Esmeralda para chamar a atenção, para que a gente possa colocar a musculação no nosso dia a dia. Porque uma criança que não tem uma boa atividade, ela pode não desenvolver bem essa massa muscular, comprometendo todo o seu desenvolvimento ao longo do tempo, continuar um adolescente com uma massa muscular inadequada, um adulto e, com certeza, consequências na idade, na melhor idade, acima dos 60 anos, com fragilidade, justamente propensão a quedas, fraturas, osteoporose. Então, é um contínuo essa questão da massa muscular, que precisa estar no nosso dia a dia. Quais são os benefícios de você ter músculos fortes e sadios? São inúmeros benefícios que a gente pode citar, por exemplo, a prevenção da doença cardiovascular como um carro-chefe disso. Hoje, a deposição fora do lugar de gordura e, principalmente, essa deposição dentro dos músculos, aumenta muito o risco das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC. Então, à medida que a gente consegue ter essa massa muscular bem ativa, aumentando a sua função ou a sua quantidade, você tira esse depósito de gordura dos locais inadequados, principalmente essa gordura que se deposita entre os músculos e previne doenças cardiovasculares. Mas, além disso, você pode prevenir a osteoporose, você contribui na manutenção do peso após um tratamento de sobrepeso e obesidade. É fundamental que você tenha uma boa massa muscular para manter esse peso ao longo do tempo. Então, são benefícios que vão até da cognição, como a questão da prevenção de doenças como Alzheimer, os quadros demenciais, pela prática de exercícios de força muscular, que melhora essa massa muscular. Doutor, existem comorbidades, doenças que vão de encontro, né? Com que a pessoa tenha músculos fortes, músculos saudáveis, que dificultam isso? Sim, existem sim. As próprias doenças do tecido muscular mesmo, as atrofias ou distrofias musculares, mas, para isso, existem terapias específicas e tratamentos fisioterápicos adequados que podem minimizar essas situações. Mas, na grande maioria dos casos, a gente pode trabalhar isso para uma gama de pessoas e de portadores de outras doenças que visa realmente, que vai trazer prevenção. Quais tipos de exercícios são indicados para você reforçar os músculos? Vai variar de faixa etária para faixa etária? Sim, vai variar de faixa etária para faixa etária, mas eu vou dar um exemplo de um exercício que a gente costuma entender mais como uma abdominal, que é a prancha, e ela movimenta mais de 500 músculos. Então, você não tem nenhuma máquina em academia que movimenta 500 músculos. A prancha consegue fazer isso. Então, se a gente coloca isso no nosso dia a dia, sessões de prancha, sessões de agachamento, de levantamento de pequenos objetos, até de peso leve, mas a repetição pode sim melhorar a força muscular e essa massa muscular de maneira fácil, adequada, que você coloca no seu dia a dia, fazendo uma poupança aí para a sua saúde, que é o músculo, que é o ouro da nossa saúde. Perfeito, obrigado pela participação aqui com a gente, doutor André Muniz, endocrinologista, músculos fortes, saudáveis, importante, Renata, para envelhecer bem. Eu volto com você. Já começou você, né, patriota? Já, rapaz, já. Eu não paro, não, não paro, não. Eu sou ativo. Não, 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 certo. Não para de comer, né? O músculo que ele mais exercita é o braço, né, que é o levantamento de copo. E Breno, e Breno? O Breno é outro. E o Breno é talher. Valeu, patriota. Um abraço do doutor André Muniz também. Prancha, viu, Mário Flávio? Pranchinha, viu, seu Cícero?